Evitando a bola por baixo, é o Sanches para a cobrança! GOOOOOOOL! LASSO! Neymar partiu, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E é do Santos! É dele! Neymar, 7 minutos no segundo tempo e empata o jogo! Que cobrança! Ricardo Oliveira bate! GOOOOOOOL! Ricardo Oliveira, perfeito! Perfeita batida! Uma cobrança, nota 10! Vai tendo de pé direito! GOOOOOOOL! LASSO! GOOOOOOOL! Frightner! Marinho para a bola com fé no pé! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Atenção da bola! Não tem ninguém lá na primeira trave! Ele bateu direto! É GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL... GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL... Daniel Guedes, com perfeição... Palé Albrecht? Pelé? Jeffiteto Balㅋㅋ Ele é de forma sensacional, empata o jogo no Maracanã. Bateu Danilo, passou pela barreira. Gol Danilo do Santos. Assunção para a bola. Gol do Santos. Marcos Assunção. Perna direita. Balançou. Gol. Gol do Santos. Autorizado. Partiu Leandrinho. Deixou Cícero o pé esquerdo. Gol. Cícero é do Santos na Vila Belmiro. Vai para a bola. Vitor Boiano vai de pé direito. Gol do Santos. Vitor Boiano. Ricardo Oliveira para a cobrança. Ricardo Oliveira. Gol do Santos. Do capitão. Do artilheiro. Ricardo Oliveira. De pé direito. Por todos os ângulos para você curtir. O Barçalho. O Barçalho. O Barçalho. O Barçalho. O Barçalho. E o Barçalho. O Barçalho. Do yidiri. O Barçalho. De pé direito. GOOOOOOOL! Mais do jeito, Kleber Santana na força, olha o Kleber! GOOOOOOOL! Do Santos! Golaço de Kleber cobrando a falta! Vem pra bola Soteudo, atenção galera do Peixe, Soteudo bateu, é gol! GOOOOOOOL! Dá-lhe, 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 dá-lhe Peixe! Lá vem Neymar por cobertura! GOOOOOOOL! Do Santos! Neymar empata o jogo no Amadeus! Sanches bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Carlos Sanches! Um minuto e meio de jogo na Vila! Ficou parado, estático... Para cobrar, está autorizado, lá vem ele, pé esquerdo da batida, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santos! Molina o colombiano! Uma cobrança magistral de volta, ela foi no um dos... GOOOOOOOL! 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 A serviço Adobe Oท do S вас з�ạpou! GOOOOOOOOOOOL! Partido final. O Santos da Vila, meu amigo, Ricardinho carregado, vai para a bola, bateu! GOOOOOOOL! Ricardinho é do Santos da Vila! Um gol para lá embaixo, a alma, Ricardinho! O Santos partindo para a bola, o Zanossalo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DOS CANTOS! Vinícius Zanossalo! Suma corrigida a la mini-barriera! Allí vai Ilano! GOOOOOOOL! Gol! 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 Espectacular caixonado de Elano! Inolvidable disparo! Imposible para Castillo. A Lega do Sul! A bola direta! Gol! Aí entra o líder, canto esquerdo de Tobias correndo a pauta, passando pela barreira. Exatamente o primeiro tempo. Partiu o Lucas de pé esquerdo, bateu! Gol, Lucas Lima! Gol do Santos! Gol do Santos!